Uma confusão em um restaurante japonês de luxo em São Paulo envolveu uma influenciadora digital que tem milhares de seguidores nas redes sociais. Na fila de espera do restaurante tem início uma discussão. Os ânimos se exaltam e começa uma pancadaria. Algumas pessoas separam a briga. A protagonista dessa grande confusão é a influencer Malévola Alves, que chegou até a quebrar a unha. Ela mesma explica, do banheiro do restaurante, o motivo da confusão. A mulher a qual ela se refere é essa de vestido vinho que aparece no vídeo da briga. Essa outra, que é a amiga dela que queria passar com todo mundo e estava arrumando briga, simplesmente levantou na minha frente, tipo cara cara e começou a me humilhar, a gritar comigo. Você não encosta nela. Aí eu surtei, falei, não estou encostando nela. Aí quando ela chegou bem perto de mim, eu puxei ela pelos cabelos e comecei a bater com brigar com ela. Tudo aconteceu neste restaurante japonês que fica aqui no município de Santo André. Malévola e suas amigas chegaram, entraram por este acesso e receberam da recepcionista uma senha de espera. Elas ficaram aguardando por cerca de uma hora. Foi quando a mulher grávida, que também estava esperando, foi chamada, passou na frente. Aí teve início o maior barraco. E você pensa que essa confusão terminou mal? Nada disso. Acabou em pizza. Não, na verdade, acabou em sushi. A gente está comendo, chega de briga, descansando um pouquinho no estômago. Olha o tanto que a gente já comeu. E a malévola ainda ficou no lucro. Não paguei rodízio porque o moço falou que eu não precisava pagar um fofo, estou apaixonada nesse rodízio. A polícia militar chegou a ser chamada no restaurante. Eu sou mulher e mulher também tem direito de comer sushi, sim. É um direito meu e eu vou lutar pelo direito de comer sushi. Você está louco? Você está louco?